Boa tarde, Nico. Aqui meu pai. Briga pra assistir o Balanço Geral. Aí, ó. Aí, ó. Briga boa. Manda um abraço pra ele. Chico de Ipabinha. É a Rebeca. Alô, Chico de Ipabinha. Nós vamos Ipaba, Lamonê. Vamos do lado lá. Ipabinha deve ser do lado, né não? Ipaba, Ipabinha. Na região. Nós vamos aí, Chico. Tamo junto. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou aqui de Bom Jesus do Galho. Ah, Lamonê, vai lá direto. Gosto muito de ouvir você. Manda um abraço aqui pra mim. Luzia Frutuoso. Beijo pra você. É. Eu vou te levar, Alô, mas nunca me levo. Eu vou sozinho, Lamonê. Eu tenho carro. Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é o Maurício de Tóflotona. Um abraço, amigo. Valeu, Maurício. Tamo junto, guerreiro. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou o Davi de GV. Manda um abraço pros meus queridos pais, Joaquim e Maria de Lourdes. Lá da zona rural de Inhapim. Estão eles lá. É, Davi. Continue cuidando desse casal aí de coroas. Olha que coisa linda. É legal demais, né? Isso é a voz da experiência. Os cabelos brancos já dizem tudo. Boa tarde, Nico. Meu nome é Cláudio Gomes e sou do bairro Santa Rita. Manda um beijo pra minha mãe. Ela gosta muito de você. O nome dela é Cecília. Seu programa é mais que mil. Olha, eu falei da Cecília há pouco aqui, ó. Viu, Val? Eu falei dessa mensagem aqui, viu? Próxima. Nico, mande um abraço pra minha mãe, Marlene. Eu sou o Cleber, do bairro Vitória. Aí a gente se despede. Com a mensagem da Marlene.